Sempre que eu quero ela não quer Dois joias caras e ela roda o mundo Se você não quer tem quem quer No game sou certo mas jogo sujo É que a vela anda então volta a pé Se não deu valor nesse amor perdi a fé Suas amigas tá na fila querendo ser minha mulher Vou fazer elas de almoço porque elas são filé Me separei dessa bandida Larguei essa menina Me botar as best friends dela pra sentar na pica Viva a vida do solteiro eu voltei pra putaria Isso elas Tive que apagar pra não relembrar Mesmo se eu arquivasse eu não parava de olhar Eu sou isso que tu dá, assentada que tu dá Na posição de quatro metendo é melhor que a Ela enche o saco mas sabe que esvazia Mas não tava dando eu tive que terminar Parecia papagaio não parava de falar Dizia que queria dinheiro pra poder comprar Puti Versace Andava na vela Deu PT na Bugatti Peguei a chave da mãe Para as camisetas Todo dia faço ela sentar Umas quatro de quatro eu vou botar As bebês ajoelha pra mamar Pra mamar Pra mamar Olha que loucura comendo as suas amigas No meio da madruga adivinha quem me liga Atento o telefone e escuto ela falando Pega tô com muita saudade do seu epico Baby, quer, mami, quer Baby, quer, mami, quer Tô solteiro cheio de mulher Minha casa virou caralho Se você não quer Dois joias, caras, rila, all do mundo Se você não quer, tem quem quer No game sou certo, mas jogo sujo É que a fila anda, então volto a pé Se eu não deu valor nesse amor, perdi a fé Seu amiga tá na fila querendo ser minha mulher Vou fazer ela de almoço porque elas são filé Sempre que eu quero, ela não quer Dois joias, caras, rila, all do mundo Se você não quer, tem quem quer No game sou certo, mas jogo surdo É que a fila anda, então volto a pé Seu não deu valor nesse amor, perdi a fé Suas amigas tá na fila querendo ser minha mulher Vou fazer elas de almoço porque elas são filé